Música Por um caminho de tijolos amarelos, os visitantes à sexta amostra ambiental da escola Pedro de Quadro Bittencourt foram guiados pelos personagens do Mágico de Oz, conforme explica a coordenadora pedagógica Gianni Kho. Bom, então a nossa escola esse ano está trabalhando em cima do livro Mágico de Oz. Todos os alunos, todos os professores da escola estão envolvidos com essa história, essa linda história que já é conhecida pela maioria das pessoas. E a partir disso então, os alunos começaram a ter interesse em desenvolver com os professores seus projetos. Então por isso nós temos na nossa amostra projetos que tratam sobre tempestades, ciclones, o corpo humano, porque os alunos ficaram curiosos a partir do cérebro que o espantalho queria receber, o homem de lata queria um coração, e também alguns alunos quiseram trabalhar em cima dos animais, porque a curiosidade surgiu a partir do leão. Então todos os nossos trabalhos aqui, todos eles têm um link ligado à questão do livro Mágico de Oz. Foram dez salas enfeitadas com temas que iam desde a apresentação de trabalho sobre ciclones até a exposição do zoológico de Sapucaia. Mágico de Oz